Bom dia, famílias! Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sou a professora Paula, Mayra e a gente está com mais uma videoaula para vocês poderem assistir aí em casa. Hoje eu trouxe contação de história. O nome da nossa história se trata de um momento muito gostoso, que todos nós gostamos. Quem não gosta de um colo? Quem não gosta de um carinho? Não é mesmo? Então, eu irei contar a história de, ó, quero um colo. Tá vendo? Quem não gosta de um colo mesmo? Só que nesse momento a gente não pode. Temos que manter o afastamento social. Então, é para a gente lembrar e sentir muita saudade desse momento, igual a propósito de vocês. Então, vamos lá? Quero um colo. Olha lá! Quem não gosta de brincar? De pegar o colo, né? O colo é tão gostoso. O colinho é sempre bom, independente do lugar. Olha lá! Olha lá! Eles equilibrando a criança no colo. Para dormir, olha a vovó colocando ele para dormir. Hum, que sorrinho gostoso! É tão bom a gente ficar no colinho, ó, fazendo nada de bem. Não é mesmo? Para comer, olha lá! O macaquinho comendo uma balada. Segurar a criança, fazer aquele coma, sentindo todo aquele carinho. Não é mesmo? Para passear, as mamãe cambrou, leva seu filhotinho aqui, ó, na bolsa e vai pulando, pulando com ele, sem parar para passear. Gosto de colo? Quando estou triste, olha, ele está muito triste, está no colo. O colo é bom para tudo. Quando estou feliz, quando eu quero comer, quando estou triste, quando estou cansado, quero fazer um sonhinho da tarde. Ou no trabalho da mamãe. Tem mamãs que tem que levar a criança para o trabalho, olha lá! O menino está indo para o trabalho, não é mesmo? O colinho é maravilhoso. Para passear por aí, olha lá! É bom sair no colinho, né? Quando vamos passear. Passeia, olha! Lá em cima do colo a gente fica alto, vem toda a cidade. Para tomar um sol, olha lá! O jacaré leva seu filhote para tomar um sol. Olha ele em cima do colinho da mamãe. E na hora de viajar, olha lá! Mamãe levou seu filhinho no colo para viajar. Quem não gosta de sentar no colo da mamãe, né? Do papai, da titia. É bom para pegar fruta no pé. Olha lá! Colocar a criança no colo fica bem alto. E pode pegar várias frutinhas. Olha lá! O colo é gostoso para se aquecer nos dias frios. O dia que o sol não aparece. O colo é bom na hora de voltar para casa. Volto tão cansado que eu quero um colo para descansar. Colo é bom de manhã, à tarde e de noite. Olha lá! O colo é tão gostoso, não é mesmo? Ah, eu gosto muito de colo. Hum, que colo mais gostoso! E quem gosta de colo, não é mesmo? Todos eles gostam de colo. Olha lá! Todos eles! E vocês, crianças, gostam de colo? Gostam, né? E essa foi a nossa história. Quero colo! Espero que tudo isso se normalize para poder dar um colo para vocês. Então, um grande beijo. Até a próxima videoaula!